A gente vai fazer uma foto... Eu queria poder ser aqui próximo ao... ... ao... ... ao painel... ... ao painel... Está aqui dentro? Calma... Só toque os todos com calma, por favor Estão pedindo para que eles se posicionem aqui a casa. Então, eu vou pedir para que vocês soltem aqui para os pés ... ... ... ... Atrás da porta, por favor ... O que é que é que é que é? E aí, aqui pra frente, tá? E aí, aqui pra frente, pra fazer um problema. Marcelo. Marcelo. Aqui, galera, aqui, ó.